Se é a bebida que te leva a outro mundo Cem mil anos luz a gente faz em um segundo Na balada faz a nossa Nike surreal Vem curtir a vida com John Lemos espacial Entra na viagem, vem curtir a nossa nave Nessa atmosfera a gente vive a liberdade Como as estrelas nossa festa não tem fim Sente a energia quando toca o pancadão Eu quero sim, na balada eu quero sim Nessa noite eu quero sim, porque eu quero curtir A noite toda eu quero sim, curtir a nave eu quero sim Com a galera eu quero sim, quero sim Então solta o pancadão Se é a bebida que te leva a outro mundo Cem mil anos luz a gente faz em um segundo Na balada faz a nossa Nike surreal Vem curtir a vida com John Lemos espacial Entra na viagem, vem curtir a nossa nave Nessa atmosfera a gente vive a liberdade Como as estrelas nossa festa não tem fim Sente a energia quando toca o pancadão Eu quero sim, na balada eu quero sim, nessa noite eu quero sim Porque eu quero curtir a noite toda Eu quero sim, curtir a nave eu quero sim Com a galera eu quero sim, quero sim Então solta o pancadão eu quero sim, na balada eu quero sim Nessa noite eu quero sim, porque eu quero curtir a noite toda Eu quero sim, curtir a nave eu quero sim Com a galera eu quero sim, quero sim Então vamos no flowzão Se liga, se liga e tem rádio geral, geral Minha nave é boladona, vem do espaço sideral Se liga e tem rádio geral, geral Minha nave é boladona, vem do espaço sideral Eu quero sim, na balada eu quero sim, nessa noite eu quero sim Porque eu quero curtir a noite toda Eu quero sim, curtir a nave eu quero sim Com a galera eu quero sim, quero sim Então vamos no flowzão, eu quero sim Na balada eu quero sim, nessa noite eu quero sim Porque eu quero curtir a noite toda Eu quero sim, curtir a nave eu quero sim Com a galera eu quero sim, quero sim Então solta o pancadão